A reunião na sede do PTB Estadual contou com as presenças de lideranças conhecidas. Também teve novos PTBistas e PTBistas Novos. Um encontro para definir os nomes do partido nas eleições proporcionais do ano que vem. O PTB terá 15 candidatos a deputado estadual e 3 a deputado federal. Nós esperamos fazer um número maior de deputados que a eleição de 2006. A gente centrou muito na candidatura do senador João Vicente. Arrefecemos a questão proporcional para deputado estadual e deputado federal. O que temos certeza não acontecerá mais esse ano. Uma reunião para reafirmar também a posição do partido de aliado do governo estadual, mesmo que haja divergências localizadas em alguns municípios. Isso é natural que você herde os problemas municipais, às vezes as incompatibilidades. Nós temos que buscar dentro do entendimento, aparar essas arestas, encontrar o denominador comum da resolução desses problemas. O senador João Vicente também comentou sobre a saída do deputado Valério Carvalho do PTB e admitiu que o partido chegou a ingressar com uma ação... A gente não discute mais dentro dos debates do PTB. O que a gente busca agora é ir em frente, olhar para frente no enfrentamento de outros problemas, na aglutinação da força do PTB, na busca de outros objetivos.